E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou trazer os palpites e análises para os jogos do dia 17 de outubro de 2023, jogos de terça-feira. São jogos mais precisamente das eliminatórias da Copa do Mundo da América do Sul, beleza? Passei alguns dias aí sem trazer os palpites para vocês por conta da data FIFA. Ela atrapalha muito o meu calendário e eu fico sem a opção de aporte para trazer aqui para vocês. Então estou trazendo aqui esses jogos porque eu encontrei algumas oportunidades, então vamos lá para as dicas pop do canal. Então já vai deixando o like logo no início do vídeo, deixa o gostei, se inscreve no canal e ativa as notificações porque sempre que eu postar vídeo você vai estar recebendo. Começando aqui por Venezuela contra o Chile. Nessa partida aí nós temos duas equipes que precisam muito se aproximar ainda mais da zona de classificação para a Copa do Mundo. Jogo muito importante, briga direta. O Chile é uma equipe qualificada, uma equipe experiente. Já a Venezuela é uma equipe em ascensão, uma equipe que está jogando muita bola, inclusive fez uma boa partida contra o Brasil na última partida. Então tem uma motivação grande para esse confronto. Analisando a média de gols, analisando esse confronto, eu vi uma oportunidade no abaixo de 2,5 gols. Uma opção mais segura seria o abaixo de 3,5 gols que vocês poderiam colocar. Mas eu não vejo um jogo com muitas possibilidades, um jogo muito aberto, acredito num jogo mais truncado, fechado entre as duas equipes. Beleza? Depois nós teremos aqui o Paraguai contra a Bolívia. E nessa partida o Paraguai tem uma grande oportunidade de jogar dentro de casa contra a equipe mais limitada da competição. Principalmente quando joga fora de casa a Bolívia, né? Geralmente ela se apoia muito na altitude. E o Paraguai tem tudo para vencer essa partida. Cotação baixa para a vitória do Paraguai, mas o menos um handicap asiático eu acho que é uma boa. Já tem uma odd um pouquinho melhor. E no menos um, se o Paraguai vence por um gol de diferença, a aposta é devolvida. Se ele vence por dois gols ou mais, a aposta é ganha por inteiro. Então essa, no meu ponto de vista, é a melhor opção de aposta para esse confronto. Depois nós teremos aqui o Equador contra a Colômbia. O Equador também é uma equipe muito qualificada, que sofreu, né? Perdeu três pontos ali pela federação e está com o macho em alto, está pressionado em busca de pontos. Fez duas boas partidas, mas acabou perdendo três pontos ali. Tem três pontos apenas e vai enfrentar a Colômbia, que já não tem aquela equipe de ascensão como teve nos últimos anos aí. O Equador hoje tem tudo para vencer essa partida, no meu ponto de vista. Essa é a minha sugestão de aposta, beleza? Depois nós vamos lá para o Uruguai, em Montevideo, vai enfrentar o Brasil. E o Brasil muito pressionado também por não ter uma identidade, por não conseguir jogar muita bola. O Neymar muito cobrado, inclusive na última partida, no final do jogo, o torcedor jogou uma pipoca nele. Ele xingou o torcedor de tudo. Parece que nos corredores também teve uma confusão com o presidente da CBF. Então, muito complicada essa situação que o Neymar e o Brasil estão vivendo. E vai ter pela frente o Uruguai, que é uma equipe qualificada. Eu acredito que no ambas marcam. Uma opção mais segura, over dois gols. E na dupla, vou colocar aí o acima de um e meio para esse confronto, beleza? Depois nós teremos Peru contra a Argentina. O Argentina atual campeão mundial. Três jogos, três vitórias na fase de grupos aí. Nas eliminatórias, na verdade, né? Vai enfrentar o Peru, que está fora da zona de classificação, está pressionado. Mas, ainda assim, tem uma equipe limitada. Então, acredito aí que essa partida seja boa para gols. Acredito em gols aí nesse jogo. Acima de dois é a minha sugestão. E para dupla, acima de um e meio. Beleza? Então, fica assim. Dupla do dia. Acima de um gol e meio no jogo da Argentina. Acima de um gol e meio no jogo do Brasil. E o resto dos palpites eu já trouxe aqui para vocês. É isso. Se tem alguma coisa para agregar a esse vídeo, deixa nos comentários. E, se ainda não tem conta, não vai ter que bete. O link está na descrição. Aproveita e tem 100% de bônus no seu primeiro depósito. E as melhores odds para apostar no futebol brasileiro. Principalmente trabalhando ali em linhas asiáticas. Beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo de análise do canal.